Eu não vi Eu não vi Sem saber O que falar Pra minha vida você estava fora Longe de mim vai piorar Por isso eu digo Por que você perdeu O que você perdeu Baby você não viu O que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Eu, 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 eu. Embriagava todo dia sua companhia Não queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos Lucidamente só vivo na nossa utopia, baby Mas cê me deixa sem graça Brincar com meu coração, é trapaça Eu lembro a noite toda nós fazermos passar E eu fico mal quando o efeito da cachaça Fala a verdade pra mim, meu querubim Difícil aceitar o fim, por isso eu vim Regar esse nosso jardim, quero teu sim Na bateria, William Nery Aqui, sem saber o que eu vou achar Pra mim eu vim se achar Por isso eu digo O que você perdeu Tem você ouvir O que você, o que você perdeu O que você perdeu Obrigada, São Paulo